Já pensei em parar, cai e me levantei Tô na luta do foco Confesso, tenho medo de falhar Meus anjos e demônios me deixaram de lado Juro que eu não gosto de chorar Sobrecarregado com o peso da glória É que o homem era só um menino e todas cicatrizes Magam sua trajetória Ouro no pescoço, também ouro no dente Terror dos invejoso, Jesus no pingente Vem te dar meu fogo pra tu ver que eu sou maluco Cara de ódio pra mostrar que eu tô puto Não rendo pra ninguém, problema do estado Mantenho meu castelo, botei medo no diabo Suas atitudes me provam o contrário Bandido que é bandido, é sempre respeitado Humildade pra vencer, chegar onde tu quiser O que vai te levar longe, a porra da tua fé Novinha e da mulher, sempre destacado Atacante, bravo, pique, Cristiano Ronaldo Ela vai beijar, bebê, que flow Piranha quer colar na porra do show Olha pra minha cara e quer me dar porra da xota Roça na minha glock, no bico do meu neota Manda mensagem, me ganhando o meu teu Pega na minha pica, que eu te levo pro céu Quem nunca sentou no banco do resto Ganhei esse jogo e joguei fora o troféu Iranha que é mídia, em cima da minha fama Vários vão falar que essa porra é drama Misturei tristeza junto com felicidade Quando nós tá puto o coração fala a verdade Ouro no pescoço, também é ouro no dente Terror dos invejosos, Jesus no pingente Vem te dar meu fogo, pra tu ver que eu sou maluco Cara de ódio pra mostrar que eu tô puto Não rendo pra ninguém, problema do estado Mantei meu castelo, botei medo no diabo Suas atitudes me provam o contrário Bandido que é bandido, é sempre respeitado Humildade pra vencer, chegar onde tu quiser O que vai te levar longe, a porra da tua fé Novinha e da mulher, sempre destacado Atacante, bravo, pique, Cristiano Ronaldo Ela vai beijar, bebê, que flow Piranha quer colar na porra do show Olha pra minha cara e quer me dar porra da jota Roça na minha glock, no bico do meu neota Manda mensagem, me gana no meu teu Pega na minha pica, que eu te levo pro céu Quem nunca sentou no banco do resto Ganhei esse jogo e joguei fora o troféu Irã, aqui é mídia, em cima da minha fama Varo vão falar que essa porra é drama Misturei tristeza junto com felicidade Quando nós tapo do coração, fala a verdade Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantim Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho Breixar pra mim Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantim Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho breixar pra mim Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho dormindo com meu travesseiro Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho dormindo com meu travesseiro Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantim Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho breixar pra mim Dance, sobe Vai dançinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Dance, sobe Vai dançinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantim Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho breixar pra mim Isso me faz também E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro Dance, sobe Vai dançinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantim Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho breixar pra mim Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de vencer olhando na minha cara Deixa de ser vulva que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na cama e esbaixa pela casa As paredes me contaram quem cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim Antigamente Cê era mó assurtada Desacreditava De tudo que eu te falava, amor E realmente Cê tá mó mudada Andar pela casa Mais desconfiado que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que cê me perdoou Voltou Já não tô só Minha melhor versão Tem nós dois Juntos Minha melhor intenção Te tem Melhor assunto Também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos Deu mó saudade Faz mó tempão que tá entre nós tão lindo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, carves, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, carves, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim As paredes me deixaram mudo Os lençóis já escutaram muito Nossas taças transbordaram todo o conteúdo Eu cansei de lutar por espaço no teu mundo Você não entende o coração do vagabundo Eu menti, eu não sou o último romântico Teu silêncio vai me deixar solto Eu te vejo mas eu não te escuto Teu beijo não tem substituto Não poder voltar no tempo é o que me deixa puto Para de vim te olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, carves, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Para de vim te olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, carves, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim Sempre com barra no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boas pra foto Paga uma noite que eu toque Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e vai jogar no fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra ver os filhos nascer dele Você é ser fã e eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo No fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Não volta e volta o meu coração Eu não sei Eu não sei Fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei Mas eu sei que isso causa eval E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente 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 Desse daqui vira trend Rebora e faz foto pra foto Roba uma no tiktok Tipo não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Do nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de buzos em cima da loja Passado é passado Vamo escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo No rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Sempre com bala no pelo Sempre com bala no pelo Pente Eu não quero mais ter que me explicá Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Revolve fosfos pra foto Rouba uma no tiktok Por que que cê quebrou meu coração? Deixa cê roubou essa direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E essa eu tô com jeito a pôr do meu peito Eu tinha meu defende, não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Esse sorriso olhando até a pé de parada Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se eu não ia porque eu já sofri Eu vivo de tudo Minha moto perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo de meus amores 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 Minha moto perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Amor nem tudo sem flores Tô contendo de meus amores 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 E na favela era uma espurra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha Por que ele tava no alto da pente Olhando já que eu resgato a forte Mó saudade que vários amigo aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com morador De olhar na lápis eu resgato a forte Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com morador Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem Vim de carro, bicho, eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo, todas querem me dar Tô ligado, quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída Desde que nasci vou vivendo e aprendendo Botadão pro alto e modo rajada Em homenagem do pb meu fachado De carro, bicho, a tropa passou Ouro maciço no meu pescoço Agora eu tô no meu momento Sabe a vida, eu tô vivendo Fodendo elas com prazer, sem amor, sem sentimento Respeitado na cidade Amado na comunidade Cê perder a essência de criar Cê perder a essência de criar Pois eu não tenho medo, sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro, bicho, eu fiz ela endoidar Onde eu passo, todas querem me dar Não tenho medo, sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro, bicho, eu fiz ela endoidar Hoje onde eu passo, todas querem me dar Hoje onde eu passo, todas querem me dar Hoje onde eu passo, todas querem me dar Cê quiser Ela achou que eu era bebel Mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel Mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem E pode comprar que eu vou pagar Tudo do mais caro a minha bitch quer Só falo de dinheiro eu sou tão vazio Na sola do pé coração de bandido Tantas coisas que eu passei Prefiro ser sozinho Distante de puta e de falsos amigos Vamos precisar mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabia da minha mente só ver meu sorriso Música 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 Me faço de fofo, mas como ela tem, por isso vadia me ama Não vence, alemão, zin rende, trajadão No canto, tô portando fende, então não se ofende Quando me vê passar, aprendi com o brabo Me recusei a nós acostumado Que essa joia no pulso, eles tão me vendo Jogar dinheiro a voço, hoje nó decola Deus que deu impulso, tropa da menstreet, a maior do mundo Eu não sei o que esse mano faz Esse cara é louco e se acha demais Não fujo da guerra, mas prefiro a paz Tenta contra zero, um, menstreet nós Vai furar teu poste, rajada de Glock Fala que é cria, mas não conhece ninguém do porte Pois é faixa do homem, não temo a morte Talarim que x9, a luna tá aqui te buscar de longe Pega a visão, sua inveja não me abala E esse seu ódio também não me atrasa Seja verdadeiro no seu papo e fala Porque a mentira é, nós também mais Hoje eu já não preciso Eu preciso apertar o gatilho O barulhão vem de longe, tu não viu de hoje Te deixou fudido A cura foi mandada, é pente adaptada e granada sem piso As escritas são mestre, tinha boca que trafica hit O prêmio fora da lei, menino rei Quando a lida era suíte É que nós marola, porque nós faz Cordão pesa no carro forte Deus me ajudou, não vem falar que é só Quando nós tava no morro trepado com o ódio Eu já sonhava com o pódio Mete doutrinada, foco no negócio Por isso não vence, alemão Se enrende, trajadão No canto, tô portando fende Então não se ofende Quando me vê passar Aprendi com o brabo Me recuse a Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro a voço Hoje nós decola Deus que deu impulso Trabalha na street A maior do mundo Dois tiros pro alto pra avisar que o band chegou E a glock rajada tá cantando igual a rua O último que tentou contar nós a vida levou Quero essa jota hoje, mas não sei se eu quero amanhã Fala de nós só porque tu não vende Nós é diferente Nós que faz as drogas Vocês são clientes Então sai da frente Quando o band passar A maior do mundo Brabão de pegar Quando nós se encontra É uma noite de crime Quando ela joga a bunda É o verdadeiro assado Mas eu não perco o foco Tenho que honrar me afirma Vencendo essas guerras Sem ter disputado Por isso não vence Alemão Se enrende Trajadão No canto Tô portando Fende Então não se ofende Quando um me vê passar Aprendi com o brabo Me recuse a Nós acostumado Que essa joia No pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro a voço Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da minha street A maior do mundo O.G. Desde menorzinho Com a mente brilhante Pensando no alto E de onde eu vim Aprendi na marra E não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo É gigante Tudo era diferente Lá no início Mas infelizmente Nada é como antes É que o tempo voa Tô fazendo a mala Te espero lá fora Vê se não demora Que eu já tô partindo Quem me abandonou Queria tá fora Mas já tá lá fora Graças a Deus Hoje eu não tenho inimigo Obrigado a todos Que acreditaram E me deram apoio Comigo somaram Tudo que passei Hoje superei Vivo como nunca antes Cheguei onde nunca imaginei Irmã levantei Foi difícil eu sei Luto pela melhoria Mano eu mato e morro pelos meus Ter de menorzinho Carmente brilhante Pensando no alto E se um dia eu cair Eu me levanto Porque o mundo engole os fracos Eu vim de tão, tão distante Minha fome de mundo É gigante Foda é que essa porra Vira um vício Chega no final E descobri que tá no início O inimigo até tentou me derrubar Mas arma nenhuma contra mim prevalecerá Nunca foi fácil Eu acho que o Senhor nunca me abandonou É que a minha estrela brilhou Quando a única mera fé Eu me mantive de pé Eu encarei meus monstros Quando eu Nadava contra a maré Guerreiro igual Josué Não desisti dos sonhos E o mundo é uma rota gigante A vida me ensinou que é importante Corri pra fazer isso Virar preocupado e vencer Mas é perder o que eu já tinha antes Ó Deus do céu, perdoe minhas falhas Sem seu cuidado eu não seria nada Se hoje sobra tudo o que faltava É porque eu sou merecedor E Deus honrou minha caminhada Desde menorzinho Com a mente brilhante pensando no alto E de onde eu vim Aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início Mas infelizmente nada é como antes O que eu fiz pra minha mãe se orgulhar Acho que eu achei o meu lugar Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião O dia difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim E tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu uma vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer Era só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar Na terra prometida Eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tantas ciladas que eu sobrevivi Tanta batalha que eu prevaleci Mas não vê se hoje estão aqui Diferente do mal que queriam de mim Se a tua fé é fraca o dinheiro te compra A nossa nuca foi prosperidade Sabe a dividir aquele que te aponta Aquele que já te provou real da Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião O dia difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim E tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu uma vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer Era só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar Na terra prometida Sei que eu sou Pobre, fale, pecador Ao Senhor Toda honra e louvor Sua luz Reluzente em mim brilhou E na cruz Sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar O jogo da vida passando de fase Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Firmado na rocha e na fé que não falha Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Os que confiam no Senhor São como um monte de cião O dia difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim E tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu uma vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer Era só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar